Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo vamos falar sobre o caso Xande Avião e Cremozinho. O Xande acabou sendo cancelado na internet, perdeu alguns seguidores logo após também. Ele se pronunciou e Cremozinho também, vem entender este caso. Mas não é um assunto que eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento e eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho, porque está tendo um vídeo aqui diariamente. Geralmente é dois, três por dia, nunca eu posto um. Então, para você não perder nada, ativa logo esse sininho aí, já era. Pois é, rapaziada, hoje nós vamos finalizar. E acredito que este caso, Cremozinho e Xande Avião, até porque no dia de hoje os dois se pronunciaram. Porém, para vocês que não estão entendendo este caso, vocês que acompanharam o vídeo anterior que eu trouxe aqui no canal, eu vou só dar uma refrescada por cima para dar as últimas informações. Como vocês acompanharam, tudo isso começou após Cremozinho participar de um evento privado onde reunia os artistas da Top Eventos, da Pajós Produções e da Produtora Vibe. Onde essas três produtoras se juntaram com o intuito de levar shows de cantores de piseiro e forró para todo o Brasil. Onde esses cantores são Xande Avião, da Produtora Vibe, Natan e Zé Vaqueiro. Já da Tapajós e da Top Eventos, é Taciso do Acordeon, Vitor Fernandes e João Gomes. Onde até aquele exato momento era algo histórico. Até porque nós nunca vimos uma união tão grande do forró até os dias atuais. Então, só deles fazerem essa junção aí, já marcaram o seu nome na história da música nordestina. Porém, como tudo não são flores, vieram algumas desavenças logo ali no iniciozinho. Como por exemplo, o cantor Zé Cantor, que faz parte da Produtora Vibe. Como vocês sabem, ele é um dos maiores cantores nordestinos. Onde ele questionou em um comentário falando que só faltou Zé Cantor. E aí começou a surgir alguns rumores e tal. Só que Zé, até esse exato momento, não se pronunciou sobre o caso. E no dia do lançamento desse projeto, eles foram ali reunir alguns digitais, influências, empresárias, etc. E um desses convidados foi Crimozinho. Onde, segundo o mesmo, ele foi convidado por Zé Vaqueiro. Porém, no momento que ele estava no palco cantando a música, a próxima extensão é Pantanal. Xande Avião chegou e começou a falar algumas coisas pra ele e lhe tirou ali do palco. E até aí, tudo bem. Até que no dia seguinte, as pessoas começaram a compartilhar esse caso de montão. E aí, velho, o Xande Avião começou a ser canceladíssimo lá na internet. Logo de imediato, ele deixou uma nota se explicando. Onde não convenceu ao público. E aí, as coisas começaram a ficar muito pior ainda. Depois que Crimozinho veio a público aí, vazou um áudio dele mandando pra alguém. E ele explicou tudo aquilo que aconteceu. E aí, logo depois também, Crimozinho começou a debochar da situação. Ficou meio que revoltado lá nos seus stories. Colocando algumas indiretas. Como, por exemplo, ele falou, segue o líder. Em uma foto que ele compartilhou ao lado de Wesley Safadão e tudo mais. Ele colocou a foto com Wesley Safadão. Porque na hora que rolou a treta lá, Xande Avião falou assim. Ah, se você for amanhã no show de Safadão, você vai fazer a mesma coisa e tal, gente. E aí foi aquelas coisas todas que vocês acompanharam. Inclusive, eu trouxe um vídeo mais explicado. Se você não assistiu, eu vou deixar o vídeo aqui em cima. E logo pela parte da noite, lá pra umas 10, 11 horas da noite, começaram a surgir vários rumores que Xande Avião estava perdendo seguidor. E aí nós fomos dar uma observada e sim, realmente ele perdeu 100 mil seguidores. Aí eu falei, ah, é um número baixo. Claro que não é. 100 mil seguidores é um número muito bom. Eu vou deixar o print aparecendo aqui pra vocês, pra vocês observarem. E além do mais, o cancelamento não vem só da parte dos seguidores. Porque quando Xande Avião ir fazer qualquer coisa, as pessoas vão lembrar disso. Porque, velho, a internet não esquece nada facilmente. E aí o caso repercutiu durante o dia. E Cremozinho veio a público e usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para fazer um pronunciamento mais uma vez que eu vou mostrar aqui pra vocês. Novamente, pelo amor de Deus, tá uma... Passar aqui pra vocês aqui que estão preocupados. Tá perguntando, Cremozinho, como é que você tá? Você tá bem? Rapaziada, tá tudo certo, viu? Tá tudo 100%. Mentalidade, mental. O psicológico, novamente, 100% desafetado. Não tem nada de mais, entendeu? Nada aconteceu, entendeu? Já sou acostumado, já. Rapaz, tem muito policial na minha vida, já. Então já sou acostumado. Então essas coisas nem me atingem mais. Então não se preocupa, não. Já tá tudo certo, viu? Já aliei tudo direitinho, viu? Já tá tudo certinho. Não se preocupa, não, viu? Amo você de coração. Obrigado pelo carinho que vocês estão dando. Pela força que vocês estão me dando. Pelo apoio. Pelas mensagens. Por tá lá brigando por mim. Entendeu? É isso que eu digo. É isso que eu chamo de uma verdadeira família. É isso que eu chamo de amigo. Estão lá lutando por mim, entendeu? Vocês são foda. Rapaz, já tá tudo perguntando. Que irmãozinho, você não vai se pronunciar, não. É a respeito do acontecimento de ontem. É a respeito do que se passou ontem. Rapaziada, tô de boa. Tô sossegado, entendeu? Não vou mais mexer nisso, não. Entendeu? Já tá de bom tamanho. Entendeu? Essa situação. E quanto mais o cara mexe, mais pior vai ficar. Entendeu? Então eu vou ficar na minha sossegada. Desde que as pessoas aí, meus fãs, minha família, falem por mim. Fale e mostre a nossa força. Vou fazer um leve anunciamento. Breve, entendeu? Sem denigrir as imagens de ninguém. Lá no meu Telegram. Então se você quiser ver, clica na figurinha aqui. Clica no link, vai. Estão dizendo por aí que Cremozinho não tem muito... É um impressário. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, foi esse pronunciamento de Cremozinho que eu trouxe até mais cedo aqui no canal. E passando o dia, Xande Avião também foi lá e se pronunciou. Onde segundo mesmo, ele ligou para Cremozinho e pediu desculpas. Vale a pena ressaltar que nesse exato momento do que Xande Avião veio a público aí esclarecer isso. Algumas horas antes, ele não estava mais seguindo Cremozinho. Aí que depois que ele ligou, ele voltou a seguir o humorista. E eu vou mostrar aqui esse pronunciamento. Galera, bom dia. Comandante Xande Avião. Não tem como não começar o Stories falando sobre isso. O acontecimento. Tentei ser engraçado. Quis fazer uma brincadeira com Cremozinho e acabei sendo um idiota e um imbecil. A palavra certa é essa. Fui no mínimo mais educado. Sem necessidade. Errei. Estou aqui assumindo o meu erro. Um cara que nunca me fez mal. Infelizmente, quando vi o vídeo, vi que fui totalmente grosseiro, totalmente mais educado. E eu não sou assim. Ontem à noite, consegui falar com o Cremozinho já. É isso. Não sou perfeito. Sou passivo de erros e acertos. Estou aqui assumindo o meu erro. E bola para frente. Segue o jogo. Obrigado, Cremozinho, por ter me atendido ontem. Deus lhe abençoe. Rio muito com os seus vídeos. E bola para frente, irmão. Você é um vencedor. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Xande pedindo desculpa e falou que ele errou e tal. É muito bom de nós virmos aí alguém reconhecer o seu erro. E ele viu mesmo nas imagens que ele errou feio. E agora eu vou mostrar para vocês um novo pronunciamento de Cremozinho. Cremozinho, onde ele também, lá nos seus stories, no Instagram, falou um pouco sobre isso. Ele falou, uma das coisas que eu gostei demais de Cremozinho foi que ele falou quem é ele para não perdoar as pessoas. E ele até deixou um recadinho para a China Avião para ele não fazer isso com outras pessoas que estão por vir. Enfim, vou mostrar o pronunciamento dele. Venho aqui falar sobre o acontecido mais uma vez, né? Dizem que já está tudo certo, entendeu? Deus me deu o dom do perdão, né? A dádiva de perdoar. Perdoei o Xande. Ele veio falar comigo ontem, me pediu desculpas. Ainda teve a humildade de me pedir desculpas. Falar que realmente errou, né? Nessa parte aí, pelo menos, ele fez certo. O erro que ele cometeu comigo foi totalmente irreparável, né? Mas todo mundo erra, né? E o meu coração deixou o perdão, perdoei ele, entendeu? E que isso não se repita nem comigo, nem contra as pessoas. Mas quero avisar para vocês que já está tudo certo, viu? Entendeu? Já passou. Entendeu? Na hora eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste. Porém, né? Há malhos que vêm para mim. Às vezes a gente precisa levar uma tapa nas costas para poder dar um passo à frente, né? Então, Xande, está desculpado, viu? Só espero que não se repita, mas... Meu perdão. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, cremosinho falando e finalizando o caso de Xande Avião. Até aí, fica uma reflexão no ar. Eu acho que, velho, Xande Avião passou na pele aí o que várias pessoas já passaram, velho. Porque a arte do cancelamento é algo muito sério. E eu não apoio esse negócio de cancelar um artista. Eu sei que o cara errou, ele tem que pagar de outra forma. Agora, o cancelamento em si é algo muito sério. Até porque se juntar todo mundo aí... Ah, vamos cancelar Xande Avião. Gente, vou ressaltar logo uma coisa para vocês. Não estou defendendo ele aqui, não, tá? Se juntar todo mundo, vamos cancelar Xande Avião, vamos cancelar mais. Tem várias famílias que precisam dele para sobreviver. Então, assim, eu sou contra essa arte de cancelamento. Mas eu espero que isso que aconteceu com o Cremozinho sirva muito de exemplo para a sua vida. Até porque isso não aconteceu a primeira vez. Como vocês sabem, na época lá do caso com o Tiro Lipa, na live que ele estava fazendo lá de Wesley Safadão, também aconteceu a mesma coisa. E eu espero que muitos cantores mudem, velho, depois desses casos que vêm acontecendo ultimamente. Como vocês sabem, um grande exemplo é a pandemia. Onde quando estava rolando aí o ápice do Covid-19, as pessoas estavam utilizando os stories falando que tinham mudado, que essa pandemia serviu muito como aprendizado. Mas parece que as pessoas não aprenderam absolutamente nada. É só os eventos começarem a voltar e o dinheiro começar a entrar que nós começamos a ver aí muitas coisas. Mas, enfim, eu espero que esse caso tenha chegado ao fim. Cremozinho siga a sua vida, Xande Avião também siga a dele. E que sirva de exemplos para outros artistas. Porque hoje em dia com a internet não tem como passar pano mais em nada. Pois é, gente. Esse foi o vídeo de hoje para vocês. Finalizando esse assunto que repercutiu muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de assistir esses vídeos que estão aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes. Pois é, muito obrigado. Eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, rapaziada.